Vambora, vambora meu povo! Meio dia em ponto! É isso aí! A nossa sirene chamando, convocando você! Meio dia em ponto e é claro que eu quero a sua companhia! Muitíssimo obrigada, viu? Ó, já tô entrando no seu lar com essa alegria, com esse otimismo e é claro, chamando todo mundo! Vem de bora! Como disse bem a Jéssica, é a música do Carnaval! E a gente toca por aqui, cê sabe, né? Porque todo dia eu te chamo! Vambora, vambora, vambora! Doze horas e um minutinho! Já tá começando o nosso Hora D! São Luís, região metropolitana! Sejam todos muito bem-vindos! Maranhão! Vambora, vambora, vambora! Meio dia e um minutinho! Fico com você até as 13h30, cê sabe, né? Fazendo essa companhia boa, essa companhia que é agradável! Tô falando da sua, viu? Muitíssimo obrigada! Vambora? Vambora junto, porque até as 13h30 a gente informa você o que é notícia por aqui. Já começo destacando o assunto que ganhou as redes sociais e o noticiário do Brasil inteiro. Um navio com minério de ferro que encalhou e tá ameaçando afundar no litoral maranhense. E seguem internadas as cinco vítimas de queimaduras em razão da explosão de uma lancha em Barreirinhas. E o Maranhão já disponibiliza a carta informativa com o protocolo de identificação dos sintomas do coronavírus. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o resultado final da Operação Carnaval 2020. Aqui no estúdio comigo a gente vai conversar com o comandante da PM, o coronel Pedro Ribeiro. E ainda a flor do samba é campeã e conquista o 14º título da história. E tem também o futebol, Sampaio, que saiu na frente, mas perdeu, né? Perdeu pro Fluminense e tá fora da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais é a partir de agora, no seu, no nosso Hora D, que já tá no ar. E aí, quero só começar aqui fazendo... Falei Sampaio, né? Moto e Fluminense. Que doidice, Sampaio. Que negócio de erro, rapá. É porque eu gostando do Sampaio também, né? Moto e Fluminense. Já já a gente fala aqui sobre esse resultado do jogão, né? Que movimentou ontem o Estádio Castelão. Mas esse assunto pra daqui a pouquinho no nosso futebol. São meio dia e três. Vambora! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra se lhe ok. E você? Você ok aí do lado, meu bebê? Tá tudo maravilhoso. Vambora, vambora, Alexandre. Vambora começar o nosso Hora D de hoje. E é pegando aqui, ó. Mãozinha tá ok. Abracinho tá ok. E você que tá em casa, tá ok também. Graças a Deus. Você tá aí do outro lado, né? Graças a Deus. A gente conta com a sua audiência todos os dias. E é claro, meu povo. São meio dia e quatro minutos. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira. Você deixou um monte de coisa pra trás. Mas você tem que olhar pra frente. Porque a gente vai é o quê? Pra frente, não é pra trás. E pro dia de hoje, eu quero desejar uma coisa pra você. Sabe o que é? Quero desejar coragem. Coragem pra poder você fazer aquilo que você precisa fazer. Coragem pra tirar do papel aquilo que você precisa tirar. E coragem pra executar. Às vezes é difícil, né? A gente pensa, faz tantos planos, quer falar tantas coisas, quer agir, mas falta coragem. Falta aquilo que vai te movimentar pra poder executar. Então, hoje, eu desejo pra você, eu desejo pra mim, eu desejo pra todos nós, coragem. E depende de quem? Só depende da gente. Pensa nisso. São meio dia e cinco minutinhos, meio dia e cinco minutos. Vambora, porque eu quero a sua participação. Eu sei que você tá aí do outro lado. Então, no 91968622, é o nosso ZapD, é o seu ZapD. É o nosso acesso, esse acesso direto, que faz com que a gente fique mais próximo, né? Essa telinha aí, que tá separando, que é uma bobagem. Pois é, você manda a mensagem e a gente estampa aqui, ó, no nosso telão. Então, vem-te embora, porque eu, o PG e toda a nossa turma, a gente vai colocar aqui, ó, nesse telão, a sua mensagem. Olha que moral, você dá moral pra gente e a gente devolve pra você, exatamente desse jeitinho, aproximando, tornando muito mais próximo a nossa convivência, tá? Manda aí no 91968622, que eu vou ter uma alegria de poder colocar aqui. Inclusive, você faz a sua denúncia. E por falar em denúncia, daqui a pouquinho, vou falar aqui de uma denúncia que a gente tem recebido aqui, diversas mensagens, e já já a gente vai falar aqui sobre uma denúncia aí dos moradores. E eu vou trazer aqui à tona esse assunto, tá? E você que tem em casa, quer dividir com a gente também alguma chateação, manda no 91968622, que a gente vai apurar. Nosso dever por aqui é esse, ir buscar respostas pra poder, de repente, tentar ajudar essa situação que você passa aí todos os dias, na pele, e só sabe quem passa. São 12 horas e 6 minutinhos, você manda mensagem, a gente coloca, participa também lá nas redes sociais. Pode me procurar no Kate Almeida Oficial. Tô lá no Insta, tá? Manda sua mensagem que eu vou adorar. Vou bater papo aqui com você, tá bom? Vamos embora começar a nossa edição de hoje. Meio dia e 6 minutos. E a gente já começa destacando por aqui a situação do navio com minério de ferro, que encalhou e tá ameaçando afundar em razão de dois furos que foram, inclusive, feitos na estrutura, tá? Desde o início da semana, a embarcação, que foi abastecida com minério da Vale, teria saído do terminal portuário da Ponta da Madeira, com destino à China. Porém, apresentou problemas nas proximidades ali da Baía de São Marcos. Segundo a capitania dos portos do Maranhão, quatro rebocadores se deslocaram em direção ao navio para coletar mais informações e prestar apoio caso necessário. A tripulação permanece em segurança na área a bordo dos rebocadores enviados. A Marinha instaurou um inquérito administrativo para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do incidente. E que incidente, né, gente? Ganhou aí noticiários aí, não só no nosso Brasil, como também internacional. Olha, em nota, a operadora portuária Vale informou que está atuando com suporte técnico operacional, com envio de rebocadores e também colaborando com as autoridades marítimas. A gente, por aqui, vai continuar atualizando essa informação e durante a nossa programação e também no nosso Horadê, a gente vai voltar a falar sobre a situação aí do navio, tá certo? São 12 horas e 8 minutinhos e agora a gente atualiza para você que está em casa a situação de saúde, né, das pessoas que estiveram aí envolvidas durante uma explosão de uma lancha. Eles continuam internados em um hospital particular aqui da nossa capital. Há cinco pessoas, entre elas duas crianças e três adultos, que sofreram queimaduras após um princípio de incêndio. Isso aconteceu ontem em uma lancha lá no município de Barreirinhas, região dos Lençóis Maranhenses. O acidente aconteceu no momento do abastecimento dentro do compartimento do motor da embarcação. Agora, as investigações seguem sob responsabilidade da Capitania dos Portos. Já as vítimas, elas tiveram queimaduras de segundo e terceiro graus. Elas foram submetidas a procedimentos cirúrgicos e seguem em estado estável. Foi a nota que nós recebemos do hospital onde essas vítimas foram destinadas então. São 12 horas e 9 minutinhos. Nós começamos ainda pouquinho, tá? Todo dia que é assim, a partir do meio dia a gente tem esse encontrinho marcado e eu sigo com você informando até as 13h30. E claro, a sua participação é fundamental em todo esse processo aqui, porque o nosso objetivo é exatamente esse. É tornar esse espaço aberto para você que está em casa, tá? E olha, vamos falar de um projeto que foi criado em 2011. É o Centro Estadual de Apoio às Vítimas, que coloca à disposição da população equipes multiprofissionais que dão suporte às vítimas de violência. O repórter Eduardo Ericeira, ele foi conversar e traz para a gente os detalhes agora. O SEAVE, que é o Centro de Atendimento à Vítima de Violência, é uma parceria entre a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular e também o Judiciário Maranhense. Ele foi instituído no ano de 2016. A sede é instalada no Fórum Desembargador Sarney Costa, localizado no bairro do Calhau. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Mari Silva Maia, que é coordenadora adjunta do programa Pacto pela Paz da Sede Pop, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular. Mari, desde 2016, centenas de pessoas já foram atendidas, principalmente aquelas pessoas que são vítimas de algum tipo de violência, não é isso? É, exatamente. O Centro de Atendimento à Vítimas de Violência, que é uma parceria da Secretaria de Direitos Humanos e do Tribunal de Justiça do Maranhão, ele se dedica a dar esse olhar especializado para as vítimas de violência, principalmente aquelas vítimas que estão numa situação de maior vulnerabilidade social e que estão aqui no território da Ilha de São Luís. Quem são essas pessoas que estão mais vulneráveis? Essas denúncias, elas partem principalmente de qual público? Olha, claro que toda pessoa que é vítima de uma situação de violência, pela própria violência em si, ela já está vulnerabilizada. Porém, há situações que deixam essa vítima numa situação, digamos assim, mais delicada, que aí é o que a gente está chamando de vulnerabilidade, que seria em razão da idade, às vezes em razão da classe social, a situação de pobreza vulnerabiliza bastante a vítima, o próprio gênero. Então, nós temos aí situações de LGBTfobia, nós temos a própria situação de violência contra as mulheres, nós temos a situação da criança e do adolescente, que são também grupos bastante vulnerabilizados na nossa sociedade, a pessoa idosa, pela própria questão da idade. O Centro de Atendimento a Vítimas de Violência, ele vai se dedicar à vítima. Então, chegou a situação de violência, identificou quem é a vítima, às vezes a vítima vai precisar de um atendimento na sua residência, então a equipe multiprofissional, formada pelo psicólogo, assistente social e advogado, tem que se deslocar até lá, a residência dessa pessoa que está em situação de violência, vai fazer um atendimento, que a gente chama de atendimento qualificado, uma escuta qualificada, e fazer ali um estudo diagnóstico de quais encaminhamentos são necessários, para além da apuração, da aplicação da lei penal, que é uma competência aí do sistema de segurança pública e do próprio Ministério Público, do sistema de justiça como um todo. Obrigado pela entrevista, Mari. Eduardo Alicera para o Hora D. Muito bem, Eduardo, atualizando aí esse que é um importante serviço, queria só reiterar aqui o contato, né, do Centro de Atendimento de Vítima de Violência. Olha só, dá para colocar, a gente passou agora no VT, né, na reportagem que você acabou de assistir, mas eu quero reforçar, porque é super importante. 3194-5826, 3194-5826, ou então você pode entrar em contato também com o 99200-1442, 99200-1442. Portanto, esses dois números, esses dois contatos aí, você pode ter acesso caso tenha problemas, ou então já saiba, né, de alguma situação em que envolva violência e que essa pessoa precisa ser destinada, então, para esse atendimento, que é um atendimento multiprofissional, tá bom? São 12 horas e 13 minutinhos, 12 horas e 13 minutos. Queria pedir, inclusive, desculpa, já que antecipadamente, caso a voz venha a falhar, a garganta está dando umas fisgadas, né? Isso aqui é fruto de seu Iago aí na redação, né? É, promovendo essa história de resfriado. Mas vambora, vambora, porque a gente está começando e a gente segue aqui até as 13h30, levando muita informação. A Ministério já que Própolis é muito bom, né? 12 horas e 14 minutinhos, e agora vamos falar sobre um acidente, gente, lá na cidade de Bacabal, um atropelamento que resultou na morte de um adolescente. O repórter Ray Lima, ele tem os detalhes para a gente. Aconteceu um atropelamento, um veículo teria atropelado um garotinho de 12 anos que vinha em uma bicicleta. De acordo com as informações, ele foi identificado como David Juan Cavalho Pontes, de 12 anos. Ele teria completado o ano na terça-feira de carnaval. E, segundo informações, esse carro aqui, que vinha sendo conduzido por duas mulheres, atropelaram o garotinho e elas se invadiram do local, foram ficar lá no presídio com medo. E o carro ficou nessa situação aqui, foi incendiado pelos moradores, revoltado por conta do acidente. O local esse daqui, próximo à ponte do povoado Piratininga, povoado Quilombola, fogo foi atiado aqui, tocaram fogo os moradores nesse carro aqui, bastante revoltado. E a situação é essa do carro. Já esteve aqui no local a Polícia Rodoviária Federal, e também a Polícia Militar da cidade de Bacabal esteve aqui no local. E a situação é essa, os moradores ficaram bastante revoltados com esse acidente que aconteceu aqui, na ponte próxima, que é o povoado de Piratininga, o povoado Quilombola, que tem na cidade de Bacabal. Era nessa residência que David Juan, de 12 anos, morava com seus familiares. Agora, só dor e sofrimento da família e amigos. Como vocês podem observar, muitas pessoas aqui no local, ele é um garoto bastante querido aqui na comunidade, estudava na escola Balão Mágico, fazia o sétimo ano aí. A dor, muitas pessoas chorando, familiares e amigo. Ele tinha 12 anos, era bastante querido aqui na comunidade, e essa é a situação aqui da família. Poxa, a gente lamenta aqui, né, mais um caso, mais um registro de atropelamento, e aí vitimando um adolescente de 12 anos de idade, 12 anos de idade. Você viu lá, voltada, só pra mostrar as condições lá, a população se revolta, né, com uma situação dessa. E aí, o que é que faz? Né? Vai atiar fogo no carro. As duas mulheres precisaram ser evadidas do local em razão da gravidade, né? Um carro em chamas, vai ficar lá fazendo o quê? Agora, claro, estão sendo apuradas as circunstâncias aí desse acidente, né, desta ocorrência que aconteceu por lá. O fato é que um adolescente de 12 anos de idade perdeu a vida, e a situação do veículo é essa aí, ó. Né? Completamente destruído. Volta, né, a vida? Não volta, né? A gente sabe que não volta. Mas a situação do veículo ficou aí desse jeitinho. 12 horas e 16 minutinhos, 12 horas e 16 minutos. Agora a gente vai lá pra cidade de São Mateus, interior do nosso Maranhão, porque um homem foi preso pela polícia militar, suspeito de matar um filhote de cachorro. Olha essa história. O criminoso, ele foi capturado no bairro Bela Vista, após ser denunciado por maus tratos. E pra justificar o crime, ele alegou que o animal estaria com calazar. Meu irmãozinho, por que é que tu fez isso com o cachorro? Rapaz, eu... Não, diga aí por que foi que tu fez isso? Não, não, não. Diga aí. Através de denúncia, né, caiu nas redes sociais esse vídeo, né, repercutiu muito essa maldade que esse cara fez, né. Aí, diante desses vídeos, né, o nosso comandante, né, deu a ordem, né, pra gente capturar esse elemento, né, trazer pra responder aqui judicialmente. Ele tava em casa, a gente perguntou por qual motivo ele tinha feito aquilo ali, ele falou, disse que o... alegou que o animal tava com doença, né, de calazar, e tinha ido na secretaria do meio ambiente, né, e alguém não tinha ido lá pra aplicar esse remédio no animal, né. E aí, ele... aí ninguém foi lá e ele resolveu fazer aquilo ali. Só que ele disse que não lembra. A gente mostrou o vídeo pra ele, ele disse que não lembra de ter feito isso com o animal, entendeu? Não ter matado... Sargento, é uma situação lamentável. É lamentável demais. É uma crueldade com os animais. E, gente, vamos aqui, ó. Se não lembra o que fez, é porque não bate bem da cabeça, né, não? Porque, vamos lá. Ei, primeiro diz ele é autoridade da saúde. Alguém disse que ele tinha algum tipo de autoridade pra executar ou não, pra dar o destino final ou não. Um calazar, pelo amor de Deus, cara de pau, né, doente. Se tá fazendo isso com o animal, avalia o que é que vai fazer com o ser humano. E a frieza? Você viu lá, ele andando com o filhote lá na mão? Isso é um absurdo o negócio desse, rapaz. Eu fico assim, revoltadíssima com a situação como essa, que não é a primeira, né. Vamos deixar claro aqui que não é a primeira. Várias e várias situações como essa vêm acontecendo. E aí parece, sim, que as pessoas... E ainda diz depois o que foi que ele disse? Ah, não lembro. Deu uma amnésia, né? Deu uma amnésia. De repente, eu não lembro. Essa parte da história, exatamente a parte que ele executa o animal, o filhote, ele não lembra. Ele só lembra da parte que ele foi até a secretaria e alguém, né, porque na cabeça dele ele entendeu que ele podia executar, né, porque tava com calazar. Com calazar. Rapaz, olha, sinceramente, enquanto uns matam, né, sem nenhuma razão, outros felizmente estão resgatando. Olha, durante uma operação aí que a gente vai mostrar pra você agora, aconteceu exatamente isso, né. Durante uma operação de carnaval, a Polícia Rodoviária Federal encontrou aí um bicho preguiça. Ele foi, então, resgatado ao tentar atravessar a BR-135, lá na altura do quilômetro 80, no município de Itapé-Curumirim. Considerando aí a lentidão do animal, que a gente sabe que é um bicho preguiça, né, a chance do bichinho ser atropelado, ou então de ser levado por alguém, era gigantesca. Então, o que a equipe fez? A equipe resolveu dar uma ajudinha, né, e retirou a preguiça da via. Você tá vendo aí imagens de uma das pessoas da equipe da Polícia Rodoviária Federal, fazendo, então, o resgate e levando o bichinho pra uma mata do outro lado da via. E é esse tipo, né, é esse tipo de exemplo que a gente quer que fique. Não de um doente, né, porque uma pessoa dessa precisa receber um tratamento, né. Como é que vai, pega um animal e faz exatamente o que imagina. Amanheceu com vontade de pegar um filhote e matar, e ele fez isso, foi lá e deu a desculpa de que o filhote estaria com calazar. Agora, do outro lado, tem o pessoal da equipe aí da Polícia Rodoviária Federal, que fez um resgate. Tirou de um canto que oferecia risco e levou pro outro lado, numa mata. Parabéns, viu? Parabéns, porque a atividade policial é exatamente essa. Resguardar a vida, e aí, é de um animal, e daí, é uma vida. Então, tá aí. Parabéns aos policiais, parabéns à equipe da Polícia Rodoviária Federal, e que fique exatamente esse exemplo. O exemplo de preservar a vida. Porque, gente, imagina, se você faz um mal pra um bichinho indefeso, avalia pra um ser humano, né. 12 horas e 21 minutinhos, sem falar da covardia, porque não sabe se defender, né. Não sabe se defender, então já é um covarde. Olha, e o período da quaresma tem animado bastante o comércio, né. Exatamente pela venda, o aumento da venda de peixes e também mariscos, e isso em todo o estado. Lá em Caxias, a expectativa é de aumento na procura do pescado. Quarta-feira de cinzas do Carnaval, e foi grande a movimentação de caxienses no mercado central à procura do peixe. Um dos produtos mais consumidos durante a quaresma. Período de 40 dias em que fiéis católicos se abstêm da carne vermelha e vão em busca de outros alimentos. Tradição mantida pela Dona Maria das Dores. Eu também não como carne, é peixe. Tem que ser o peixe mesmo. Seu Sebastião não só garantiu o peixe nesse início de quaresma, como também o bacalhau. Outro produto bastante procurado nessa época. É manter a tradição, porque isso aí é por lei a gente respeitar essa tradição que já vem dos pais da gente, né. E a gente tem que continuar levando para filho, e os filhos da gente levam para os filhos deles, para eles continuarem com a caminhada, né. O peixe, dependendo do tipo, pode ser encontrado na faixa de R$ 12 a R$ 25, o bacalhau, a partir de R$ 50. O produto de preço mais salgado é mesmo camarão, encontrado na faixa de R$ 70 a R$ 100. Por ser o início da quaresma, a procura pelo peixe e outros pescados já é considerada positiva. A expectativa é de que, nos próximos dias, a movimentação, pelo menos aqui no Mercado Central, seja ainda mais intensa até o fim do período. A procura está ótima, o pessoal está comprando bem, procurando peixe. Como você está vendo, que é enorme. Tem o preço do valor dos peixes aqui. Está ótima a quaresma, muito bom. É, vai dar uma vontade agora nesse peixinho, né. Olha, 12 horas e 23 minutinhos, aquela fominha batendo, peixinho é coisa boa, né, saudável. E é exatamente isso, a pessoa preserva a tradição. Isso é muito bom, porque também aquece a economia, né. 12 horas e 23 minutinhos, gente, olha, vamos falar agora sobre saúde, né. O Maranhão, ele já está disponibilizando uma nota informativa sobre o protocolo e as orientações para os profissionais da saúde de como agir em casos de pacientes com sintomas como dor de cabeça, dor muscular, tosse e febre baixa. São as características do coronavírus. A repórter Nisse Ribeiro, ela está ao vivo agora, lá na sede da Secretaria de Saúde e tem uns detalhes para a gente sobre todo esse protocolo e essas orientações. Muito boa tarde, Nisse, seja bem-vinda, começando o trabalho essa tarde de quinta-feira. Me conta, já saiu essa nota informativa onde explica e acalma as pessoas também e aí deixando muito claro para os profissionais quais são esses primeiros sintomas, não é isso? Oi, Kate, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. É claro, essa situação do coronavírus deixou o mundo inteiro em alerta, né, depois desse caso confirmado. Aqui no Brasil, a Secretaria de Estado da Saúde também tem se movimentado para orientar as pessoas. Por isso, um plano de contingência, na verdade, é que foi elaborado desde o início de fevereiro e agora foi atualizado. Uma nova atualização desse plano de contingência saiu hoje e, sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Leia Márcia Costa, que é superintendente de epidemiologia e controle de doenças aqui da Secretaria de Estado da Saúde. Leia, muito boa tarde para você. Primeiro, explica para a gente o que é esse plano de contingência, de que forma que vocês aplicam, na verdade, esse plano aqui no Estado. O plano, na verdade, ele foi, como você falou, elaborado no início do mês, quando não tínhamos, no mês de fevereiro, quando não tínhamos nenhum caso registrado no Brasil e, hoje, agora nós temos o primeiro caso confirmado. Esse plano, ele diz quais são as condutas que devem ser tomadas em fluxos, né, o que fazer quando, principalmente, identificar um suspeito, o que é o suspeito de coronavírus. Na primeira versão, por exemplo, eram só as pessoas que tinham febre com outro sintoma respiratório que, nos últimos 14 dias, tinham estado na China. Agora, nós temos mais 14 países já com circulação do vírus. Então, isso daí já é uma alteração na definição de caso. E o plano, ele diz exatamente isso, para onde é que eu vou, as medidas, eu vou direcionar aquele caso conforme seja, se ele estiver numa situação ainda leve, como, por exemplo, o caso de São Paulo, ele está em isolamento domiciliar, então, não precisou ir para o hospital, mas, se ele agravar, para onde que eu vou encaminhar? Então, são os fluxos que são definidos no plano de contingência. Agora, eu vi que esse plano, ele abrange diversas áreas, né, que áreas são essas? É, nós precisamos, é a definição da rede de assistência para esses casos graves, laboratório, que é a questão da coleta de material, notificação, é a notificação do caso suspeito, né, o registro, tudo isso daí está definido nesse plano de contingência. Certo, agora, Léo, é importante, as pessoas ouvem falar do coronavírus e tudo, mas muita gente não sabe, de fato, quais são esses sintomas, né, quais são os alertas, qual é o alerta para as pessoas que estão em casa para procurar o sistema de saúde? Olha, na verdade, a recomendação que a gente faz é, sobretudo, são aquelas orientações básicas, a população, as pessoas que têm qualquer virose respiratória, a recomendação é que faça o seu dever de casa. evite, assim, tossir próximo das pessoas ou, então, fazer uma proteção em situações como essa, lavar as mãos com muita frequência, passar álcool em gel, então, ter os seus cuidados, né, que são básicos, digamos assim, evitar aglomerações, então, a população deve estar atenta a essas situações, porque nós temos vírus que já circulam nesse período do ano, então, é um período que tem muita circulação viral, muitas pessoas ficam gripadas, né, e a gente tem os vírus que são frequentes, inclusive o H1N1, que também já circula desde a época da pandemia de 2009. Então, o nosso cuidado é com, realmente, a possibilidade da introdução desse novo vírus, mas as recomendações são essas, são as mesmas, né, são as básicas. E, em caso de agravamento, a gente viu que o coronavírus, pelos dados que já se tem até então, é que é uma letalidade em torno de 2% a 3%, então, não é uma letalidade alta, como outras doenças, né, e isso reflete, assim, uma necessidade de cuidado, de vigilância, mas também evitar esse pânico, né, que, muitas vezes, as pessoas estão, assim, muito preocupadas, já querendo usar máscara, então, assim, fazer uma coisa que não é recomendada. Entendi. Agora, olha, São Luís é uma cidade que recebe uma quantidade muito grande de turistas, né, pessoas que vêm de fora, que vêm de outros estados, mas também que vêm de outros países. Esse plano, de alguma forma, ele também faz esse controle das pessoas que entram aqui no nosso estado? É, na verdade, essa parte de controle de portos, aeroportos, é muito da responsabilidade da Anvisa. A nossa responsabilidade já é voltada à rede assistencial, a quem chega na unidade de saúde. Então, o nosso papel é que os profissionais de saúde estejam atentos para identificar um caso e saber qual a conduta que deve adotar para cada caso. Então, é basicamente esse o plano de contingência, é mais a questão assistencial e de vigilância, para realmente orientar e evitar o que a gente propõe. É exatamente que o estado esteja preparado para evitar a disseminação de novos casos por um cuidado que não seja adequado. Por exemplo, repito, se há necessidade de isolamento domiciliar, ele deve ficar mesmo, porque sabendo que se ele for frequentar locais ou ir até mesmo hospitalar sem necessidade, não tem porquê internar um paciente que esteja bem, é uma virose. A maioria das viroses, elas são realmente, tem aquele período de sete dias e pode ficar bem, né? Agora, os casos graves, sim, necessitam de um cuidado maior de internação e o plano, ele prevê isso. Tá certo, Léo. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Então, é isso. Apenas um caso, reforçando, né? Foi confirmado aqui no Brasil. Kate. Nisse, eu queria fazer uma pergunta ainda, ainda, sobre esse plano de contingenciamento que está sendo estabelecido, então, como protocolo pelo governo. No plano, estabelece um hospital de referência para esses casos ou não? Certo. A nossa apresentadora, Kate, fez uma pergunta aqui para você, Léo, é com relação às unidades de atendimento para esse público. De repente, um caso de alerta. Existe uma unidade específica, especializada no atendimento para essas pessoas? Nós não temos, assim, não é necessário ter uma unidade especializada. Primeiro, informar que nós não temos nenhum caso ainda notificado como suspeito no Estado. Não temos ainda. Mas essa pessoa que vier aparecer, ele pode ir para uma rede privada, para um hospital privado, pode ir para a unidade de saúde, uma UPA. Então, aonde ele for atendido, é que é necessário que a equipe esteja preparada para isso. Fazer as perguntas por onde você está tossindo, está com tosse, espirrando e febre. Você esteve, nos últimos 14 dias, nesses países que estão circulando o vírus, se a pessoa disser que sim, vem lá da China, por exemplo, que é onde tem maior circulação, aí você vai tomar a conduta. Dar uma máscara para esse paciente, deixar ele um pouco separado, coletar material e tomar as medidas para frente, até porque não tem um tratamento específico. Não existe um tratamento específico, não tem vacina. O que se vai dar é o tratamento, medicamento, se tiver com febre, dá remédio para febre, hidratação, essas coisas que são condutas já tomadas para as viroses. Então, não há necessidade de um centro de referência específico para o coronavírus. Não existe no Brasil assim. Então, realmente, é observação de notificação, identificação de caso e o devido referenciamento conforme a situação encontrada. Está certo, então. Obrigada, Léa. Kate? Mais uma pergunta com relação ao interior do Maranhão. Já que existe todo esse protocolo, essa carta de intenções, essa orientação também está sendo dada para os municípios, para os hospitais que são considerados ali entre os eixos mais importantes. Então, essa informação também está sendo dada dessa forma e de que forma está sendo levada? Certo. Ela tem mais uma pergunta que é com relação à abrangência desse plano de contingência. Ele é voltado aqui para a capital, que recebe um número maior de pessoas, e também para o interior do Estado? Como é que é isso? Ele foi discutido aqui na capital, com o município de São Luís, mas o mesmo fluxo para outras doenças respiratórias no interior do Estado deve ser seguido. O que pode ser atendido em uma unidade básica é atendido lá, o que é necessário de uma internação dentro do espaço da região de saúde, deve-se definir qual aquele hospital, qual aquele município que pode acolher, que tem UTI, por exemplo. Então, ele é de abrangência realmente estadual, definido dependendo da estrutura, da rede, da região de saúde na qual esse paciente vem a residir. Está certo, então. Kate. Muito bem, Nisse. Muito obrigada, tá, Nisse? Daqui a pouquinho, Nisse volta aqui com a gente. Atualizando, inclusive, todas as informações, repórter Nisse Ribeiro ao vivo falando com a representante da Secretaria de Estado da Saúde a respeito de todo esse plano de contingenciamento, esse protocolo que é estabelecido e acalmando todo mundo, afinal de contas, apesar de termos um caso registrado, mas todos os cuidados estão sendo tomados, então, para que, de fato, tenha calma, né, cautela nessa hora, para que a gente não pense que qualquer espirro, qualquer coisa já se assemelhe ao coronavírus. Então, você que tem em casa, muita calma, né? Apareceu aí com algum sintoma, tem calma, tem paciência, estabelece aquela rotina, faça a sua segurança, promova a sua segurança pessoal. Qual é, Kate? Aquilo que a gente tem que fazer de forma básica, né? Ficou dodói? Sabe que tem que lavar as mãos o tempo inteiro, se tiver com um esfriado bem avançado, use uma máscara, né, para não contaminar as outras pessoas. A criançada, né? Deixa a criançada aí em casa por uns dias, até passar aí esses sintomas, né, que são os considerados mais agressivos, com uma gripe, alguma coisa desse tipo, tá? E aí, promovendo tudo isso, vamos ficar calmo, porque as coisas vão todas se encaminhar da melhor forma possível. Então, tá aí, você vai acompanhar durante a nossa programação, vai acompanhar lá no nosso portal MA10, todas as informações relacionadas aí, a não só esse plano de contingenciamento, mas também informações relacionadas aí a esta situação, do coronavírus, não só com esse caso que foi registrado no Brasil, mas também essa situação em todo o mundo, tá bom? 12 horas e 35 minutinhos, 12 horas e 35 minutos, agora a gente vai ao vivo, né, para o estúdio da Rádio Difusora FM, com ele, Robson Jun, que está de volta depois de uma temporada descansando, né, Robson? Seja bem-vindo, muito boa tarde. Pois é, eu tô chegando no meio de confusão. Olha, eu saí daqui, o corona tava ainda lá na China, já está aqui dentro. Eu fui pra lá, não tinha nenhum navio com problema, já tem um navio aqui encalhado. Que confusão, hein? É confusão, meu preto, você tá pensando o quê? É movimentação. É interessante, e eu começava a conversar isso aqui no programa, aqui na rádio, com os ouvintes, com os telespectadores, que nós temos história, vamos voltar aí para 1536, eu acho que 1536, se não me falha a memória, um moço João de Barros, mais dois milionários portugueses, eram amigos, um anjo da coroa. Eles vieram pra cá, e o detalhe, eles tinham naquela época a maior frota que veio para o Brasil. Nem Pedro Álvares Cabral trazia tanta gente. Eram 1.500 homens, eles eram caras riquíssimos. 1.500 homens, 11 navios, 11 vieram pra cá, e eles tiveram problema. Eles aportaram um tempo em Olinda pra abastecer, seguir viagem, mas quando chegaram aqui na metade do caminho, eles bateram no parcel de Manuel Luiz. O parcel de Manuel Luiz, lá por volta de 1.800, eles fizeram um levantamento, começaram a fazer um levantamento, e ali há mais de 250 naufrágios. Eu mesmo posso dizer que eu tive, foi na década de 80, eu fiz um dos primeiros documentários sobre o parcel de Manuel Luiz. Eu não me lembro agora qual foi a empresa que me contratou, mas é impressionante o cemitério que é exatamente o parcel de Manuel Luiz. Mas o que isso tem a ver? É que nós temos dificuldade. Aquela frota que veio pra cá, pra São Luiz, apenas, depois de passar por o parcel de Manuel Luiz, apenas duas embarcações chegaram. Inclusive, iniciaram um início de colonização ali, depois os índios, Teremembes, que estavam por aqui, fizeram uma confusão e bagunçou. Mas é importante observar o seguinte, nós temos uma série de eventos que acontecem ali, principalmente ali no Boqueirão. Quem vem pra São Luiz não é qualquer capitão, comandante, que consegue colocar o navio pra entrar ou sair no porto. Nesse momento, existem uns 80 ali naquele local. E a gente espera que nesse momento, já foi motivo aí no Aradê, que é exatamente o medo de que 300 toneladas de minério possam vazar, além de óleo também, que está na embarcação, não é? Sim, sim. O medo é muito grande, porque a gente está falando aqui de uma situação ambiental, né? É terrível isso. Eu falei, desculpa, eu falei até 300 toneladas, são 300 mil toneladas. Quer dizer, é muito minério. A gente fica na torcida pra que a coisa não seja exatamente... A gente não tem esse problema. Foi feita uma manobra de emergência, colocando o navio, os 20 tripulantes saíram, e o navio foi colocado ali no que se chama... Numa situação de... Como se chama? Encalhamento, né? Isso, mas foi proposital pra impedir um problema maior. Até que se pense no que se vai fazer. Existem, logicamente, possibilidades hoje de equipamentos que podem, inclusive, dragar, sugar esse material que está dentro do navio, mas é uma operação realmente muito cara. Muito cara, muito perigosa, muito delicada, né? Sem dúvida. Está sendo feitas diversas tratativas exatamente como um plano pra poder conter toda essa situação. Com certeza. A gente está por aqui acompanhando isso de perto, viu, Robson? E a gente aqui também vai ficar acompanhando, e torcendo pra dar tudo certo. Bem, tem carnaval no domingo que vem, né? Tem. A micareta mais antiga do Brasil é em São José de Ribamar. Exatamente. E tomara que seja na paz. Terra festeira, se Deus quiser, vai ser na paz. Esse complemento, né? Vamos dizer assim, do carnaval. Tá bom. que já estava com saudade. Beijo, Keita. Até amanhã. Olha, Robson, você está proibido, hein? Já pulou o carnaval, não vai mais poder ficar tirando essa folga, porque todo mundo fica com saudade perguntando por ti, viu? Não, São José, eu fui pra lá pra São José antes do carnaval. Fui lá pra curtir, andar por ali, ver a cidade. Tá tudo, né? Tá tudo. Até logo, Robson, até amanhã. Olha, 12 horas e 40 minutinhos, 12 horas e 40 minutos. E olha, vamos falar aqui, já pegar o gancho aí de São José de Ribamar, porque um dia após o assassinato do sargento da Polícia Militar, lá na área do Miritil, a pertencente a São José de Ribamar, o cenário continua o mesmo, tá? A falta de infraestrutura associada às ruas sem pavimentação e o matagal. Pois é, três grandes problemas apresentados aí pela população, continuam sendo motivo de reclamação de quem vive por lá. Esse acontecido ontem aqui tá chocando todo mundo, porque assim como podia ser um polícia, podia ser eu, um filho meu, né? Por quê? Porque os proprietários dessas terras, você tá vendo aí, ó, isso aqui era pra ser morado, pra ser abatido, mas ninguém, o poder público não tem nenhum cuidado com o bairro, né? Os nossos impostos descem junto com essa água aí, jogado no ralo, porque os nossos impostos não servem pra nada, porque isso aqui era pra ser tudo limpo, né, pra ser bem visualizado, aí é desse jeito aí, ó. O desabafo do morador do Miritiu, em São José de Ribamar, representa a indignação dos moradores da área, um dia após a morte do sargento da polícia militar, o Oston Nogueira, na manhã de quarta-feira, quando ia para o 8º Batalhão, no Arasagi. A falta de infraestrutura no bairro do Miritiu, afeta a segurança dos moradores. Aqui tem muitos sítios, muitos já foram assaltados, e as câmeras de segurança na área são a prova de que o estado de vigilância é permanente. Vocês acabaram de ver aí, viaturas passando aqui com a maior dificuldade. Nessa ponte aqui, que a gente tem aqui na frente, onde teve um homicídio ontem, a ponte não é, não foi construída pra passar ônibus, e o volume de ônibus é muito grande, ela já selou, as pontas estão, as beiradas estão muito suspensas, a gente tem que passar de primeira, sem contar a buraqueira, que após a construção de um condomínio aqui, eles cortaram a rua, jogaram água no rio, se a gente não sabe se a água é tratada ou não, jogaram direto no rio, e comprometeu toda a estrutura da rua. O crime aconteceu na ponte do Miritiu, na rua Nossa Senhora da Vitória, a principal via de acesso ao bairro. A rua não tem pavimento, e as chuvas aumentam os buracos que dificultam a passagem de veículos, motos e até mesmo de pedestres. O local também está tomado pelo mato, o que facilita a ação dos bandidos. Aí a gente não pode mais não sair de casa, minha esposa quase assiste esse crime todinho, que ela pega ônibus seis horas, a Valência que ela se atrasou um pouco, voltou, quando ela chegou, só escutou o tiro lá de casa. Aí voltou, aí quando chegou bem aqui, está aqui o sargento estirado aqui na rua, que fizeram isso com ele aí, essa criminalidade aí brutal com ele, uma pessoa de bem, que todo mundo gosta dele, gostava dele, conhecia, muito amigo da gente, amigo da família, muito bom ele, uma bela pessoa, um belo sargento, gente boa mesmo. Dava organização em tudo, no Parque Jair, fazia cobertura todo o Parque Jair, tinha muito amigo, não sei porque aconteceu isso, fizeram essa brutalidade com ele. Até mesmo os carros da polícia encontram dificuldade para monitorar a área. Enquanto nossa equipe esteve no local esta manhã para fazer a reportagem, várias viaturas passaram em busca dos assassinos do sargento. Depois de ouvirmos um disparo, nossa equipe foi orientada a deixar o local por medida de segurança. Olha, gente, lamentável, lamentável. Eu estou aqui assistindo junto com você e vendo essas imagens aqui, de repente tem até gente que diz assim, mas o que tem a ver? Como que não tem, gente? Um buraco daquele tamanho, como é que consegue passar? Numa perseguição, como é que a pessoa consegue passar? Qual a viatura só se for de ferro, de aço? E ainda assim, eu acho que ainda em pena passando ali. Né não? Agora, um cidadão de bem, um trabalhador que precisa ir lá, pegar seu transporte público, que tem seu carrinho com muita dificuldade. Gente, além de ter que enfrentar toda essa situação aqui, que não é fácil. E aqui é assim, isso aqui não foi uma chuva que levou. Isso aqui são vários invernos, que só vão passando, passando e com eles, levando, como bem disse aí o nosso telespectador, como disse, sabe o que é que leva? O dinheiro do povo, os impostos estão indo embora, escoando por aí, e nada está sendo feito. O outro telespectador aqui, estava sendo entrevistado, disse lá que a esposa, por muito pouco, não estava na cena do crime. Por quê? Porque esqueceu o negócio, foi voltar, só escutou a bala. Que isso? E aí, eu estou vendo aqui, assistindo junto com você, que está aí do outro lado, olha aqui esse mato, eu estou daqui com medo, de sair alguém de lá. Eu estou daqui com medo, de sair um urso de lá. Porque olha aqui, a quantidade de mato que tem aí, meu povo. Isso é um absurdo, um negócio desse. Aí, Kate, é porque tu está vindo de dia, e de noite, quando não tem nem luz. E no escuro, como é que faz para passar aqui, gente? Pelo amor de Deus, como é que faz? Olha aqui, daqui uma hora, aparece um urso daí. Uma pessoa está escondida aí, é daqui para ali. E à noite, meu povo, à noite, eu não estou falando nem de dia aqui, mas e o povo que volta à noite, o pessoal que passa de carro aqui, isso é um absurdo, sem tamanho. Quer dizer que precisa acontecer o que mais, para o poder público fazer a parte dele também? Isso vai definir? Não! Mas vambora dificultar a vida dos bandidos, não é não? Vambora dificultar a vida dos criminosos, colocando uma pavimentação decente para essa viatura passar? Vambora cortar metade desse mato e fazer o nosso dever de casa também? Porque tem gente vivendo aí, tem gente morando aí, mas debaixo de medo, debaixo de medo. Nossa repórter teve aí, contou inclusive para a gente, essa mesma orientação que ela recebeu, porque a polícia continua na área à procura aí dos criminosos, ou do criminoso, a polícia continua lá nessa operação para tentar prender e dar uma resposta imediata para essa população e para todos nós, porque afinal de contas, não dá para você sair matando as pessoas e achar que isso vai ficar dessa forma, quer seja policial, quer seja gente do bem, trabalhador, não dá! São pessoas que vivem nessa região e tem que sair, tem que voltar para casa, não dá só para sair e não voltar nunca mais, tá? Olha, sobre a limpeza pública, a prefeitura faz, disse que faz a coleta normal, tá? com relação à pavimentação, já existe um projeto para investimento nessa via, porém sem recurso, atinentes aí no momento. Essa via era uma das centenas que estavam incluídas no projeto de financiamento que foi rejeitado pela Câmara. A prefeitura busca outras viabilidades de recurso para a pavimentação desse lugar e de outras áreas, mas aí a minha pergunta é quando? Quando? Né? Porque não dá gente para ficar na mesma resposta sempre. Ah, não, fizemos porque a Câmara não ajudou. Ah, não fizemos porque não tem o recurso. Mas há quantos anos não tem esse recurso, meu Deus? Não sobra um dinheirinho para fazer nadinha? Não dá para sobrar? Meu Deus do céu! Olha, eu queria saber fazer essa conta que essa turma faz. lá em casa eu vou fazendo um scuro nesse cinto, mas eu vou conseguindo da conta da lista que eu promovo lá em casa. Mas gestão pública não pode ser assim também, gente. Pelo amor de Deus, não vai sobrar um dinheirinho nunca para botar, para fazer uma rua dessa aqui? Para cortar um mato desse aqui? Não tem? Pelo amor de Deus! Olha, eu queria de todo o meu coração, porque eu até ia acompanhar, eu juro por Deus. Eu e minha equipe aqui, porque a gente é assim, sabe? Vambora um dia! Ficar lá, passar um dia nessa comunidade aqui, acordar cedo para sair, enfrentar todos esses problemas e voltar no escuro. ter que voltar no escuro com sua bolsinha aqui segurando, o seu celular que você pagou, está pagando em dez vezes e morrendo de medo, pedindo a Deus para chegar em casa, para poder se trancar. Vambora, gente, fazer esse exercício numa chuva só, só numa chuva. Vamos lá! Ter que suspender a calça aqui para poder passar no meio dessa buraqueira, no meio dessa água cera aí. Vambora! Pegar o menino aqui no braço e ter mais essa dificuldade para poder levar para a escola. Olha, se a gente conseguisse fazer esse exercício, se colocar no lugar do outro, eu tenho a certeza absoluta que alguma coisa estava sendo feita por essas comunidades. São 12 horas e 49 minutinhos, 12 horas e 49 minutos. Falar sobre uma outra situação, tá, gente, que está acontecendo e que tem sido motivo de reclamação de muitas famílias. Olha, o programa Hora D tem recebido diversas mensagens sobre a situação das pessoas que perderam o emprego em razão do impasse dos poceiros que continuam ocupando a área do Porto São Luís. Um de nossos telespectadores, inclusive, identificado como Antônio Valentim, ele é morador lá da comunidade Guarimanduba. É exatamente essa comunidade que fica próximo ao Cajueiro. Ele relatou que além de muitas pessoas que estavam trabalhando na construção do porto perderem o emprego em razão da paralisação nas obras, hoje, além de perder o emprego, eles passam sérias necessidades e estão passando até fome, entendeu? Estão passando fome. A gente foi atrás da situação para poder entender o que estava acontecendo e por meio de nota o Porto São Luís informou que dois poceiros ainda exigem uma quantia de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Dois poceiros. Para poder sair da área lá do Porto São Luís e que fica o Porto São Luís localizado numa região chamada Parnal... Parnal... Açu. É assim, não é, gente? Próximo ao Cajueiro. É... É... Só confirma, tá? O nome certinho da comunidade para mim, por favor. é Parnal... Açu. Parnal Açu. Que é próximo ao Caju. É Parnal... O Açu. Ah, muito bem. Parnal... O Açu. É complicado, viu? Mas fica perto lá então dessa região do Cajueiro. E aí, para você poder entender o que é que são poceiros, né? Eles ocupam o terreno mas não são donos da propriedade. E aí, os imóveis, esses imóveis aí em questão não têm nenhum tipo de benfeitoria. O que não justifica, é claro, essa quantia tão alta. A gente está falando nesse valor, tá? É um acumulado aí de 10 milhões de reais. Nenhuma família da comunidade Cajueiro foi ou vai ser afetada com a desapropriação pois o Porto São Luís ele está situado nessa área do Parnal... O Açu. Olha, consegui falar. Que é uma das várias comunidades da região, tá? Então, das cinco casas que ainda estão na área do empreendimento lá do povoado três aceitaram então o acordo para poder sair e o restante que são essas duas pedem essas indenizações em valores milionários, tá? Os acordos foram obtidos durante audiências de conciliação com as cinco famílias intermediadas então pela justiça realizadas na semana passada. Diante da recusa dos dois porceiros em sair seguem então paradas as obras lá do projeto do Porto São Luís e projeto inclusive avaliado em 500 milhões de reais e que deve gerar mais de 3 mil empregos diretos e cerca de 10 mil empregos indiretos. Ou seja, é um pico, né? Aí na situação da construção civil. E aliás, essas famílias e os nossos telespectadores inclusive o Antônio Valentim entrou em contato aqui com a gente pedindo encarecidamente que a gente pudesse falar porque essas famílias que hoje não estão trabalhando mais nessa área de construção do Porto estão passando até fome. Agora imagina você uma geração de emprego nesse volume, né? E dois porceiros ocupando essa área. Então, cabe uma coisa chamada bom senso, né? Bom senso. 10 milhões de reais pelo amor de Deus é muito dinheiro, meu povo. 10 milhões de reais é muito dinheiro, Jesus. sem nem contar esse dinheiro, sem nem... Como diz um amigo meu, é o Elito, eu não tenho nem roupa pra isso, né? Porque é muito dinheiro. Então, bom senso, gente. Tem família passando fome, gente que estava trabalhando e que está desempregada agora. Então, uma obra como essa pra gerar emprego, bora entrar num consenso, né? Um bom senso. Está valendo um bom senso aí nessa história. Quero me solidarizar a todos esses trabalhadores que perderam o emprego, estão entrando em contato aqui com a gente. fomos atrás dessa nota pra poder saber exatamente o que que estava acontecendo e tá aí, tá bom? Quero mandar um beijo aí pra todas as famílias que eu sei que estão assistindo agora nesse exato momento aqui e a gente vai ficar na torcida e acompanhando, viu? Essa história por aí pra saber qual que vai ser o desfecho. Não dá, é pra ficar parado, né? Tem que botar isso pra frente e gerar emprego que é o que a gente precisa de fato. São só duas pessoas, né? Dois parceiros. Então, dá pra entrar num acordo. Afinal de contas, na semana passada a justiça intermediou e pelo menos as cinco já entraram em acordo. Por que que dois não pode? Pelo amor de Deus, né? Doze horas e cinquenta e quatro minutinhos, doze horas e cinquenta e quatro minutos. A gente precisa, é de paz, meu povo, a gente precisa, é entrar em acordo, é conversar, é saber se, é saber se estabelecer diante das situações. Não arrumar mais confusão pra cabeça. Que loucura. Eu, hein? Eu quero a tranquilidade pra minha vida, né? Imagina, PG aí, que a gente vambora brigar porque que eu vou brigar contigo. Deus é lindo. Deus me livre, guarde. Doze horas e cinquenta e quatro minutinhos, vambora pros recadinhos, então, né? Bora aí, bota na tela. Um alô aí pra Ronald e Rosana de Itatuaba, Icatu e toda a comunidade Itatuabense. Olha aí, meu povo, acertei, um beijo pra vocês. Olha o povo aí, um beijo, só gente do sorriso bonito, né? Obrigada, viu? Pelo carinho. Boa tarde, manda um oi aí pra mim, a Daniele, lá em São Bento. Dani, beijo pra você e beijo pra todo mundo em São Bento. Obrigada, amor. Olha aí, é a Dani, é a Dani. Beijo pra Dani. Vambora, meu povo, passa ligeiro. Boa tarde, nosso carnaval foi bom ao lado da esposa. Muito bem, blocão da 18. Olha aí, casalzão raiz, um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho. Boa tarde, Kate, assisto todo dia o programa, mando um beijo aí pro amor da minha vida, minha avózinha, Maria da Soledade. Ô, lindona, beijo e um abraço pra senhora também, tá? Boa tarde, meu nome é Daniel, não perco o programa por nada. Manda um beijo pra minha filha, Kiara Beatriz. Ô, lindão, Kiara, beijo pra você. Tô toda trabalhada no biquinho, né? Ei, Kate, mostra aí a foto. Nós assistimos todos os dias o programa, nosso nome aqui, Genilson e Vanessa moram lá no Coqueiro, Estiva. Beijo, meu povo, coração, casal raiz também aí na tela. Beijo, meninos. Kate, me chamo Iara, mostra a minha foto? Mostra agora. Olha, Iara, toda trabalhada na foto produzida, né, meu amor? Um beijo pra você. 12 horas e 56 minutinhos, tô indo pra um rápido intervalo, vambora tomar uma água, né? Cuidar da garganta. É um minuto, eu volto falando sobre o comando da Polícia Militar que divulgou o saldo do Carnaval 2020. É um minuto, eu prometo. Vambora, polo? Vambora mostrar o porro? Lá! 12 horas e 59 minutinhos, 12 horas e 59 minutos, a gente tá de volta com o seu, com o nosso, com esse programa que já ganhou o Maranhão inteiro, né? É hora B. E olha, a gente segue com você até as 13h30, e como sempre, não só informação, mas trazendo também prestação de serviços e recadinhos pra você que tá em casa. E eu já começo te perguntando, você tá com dificuldades pra pagar as parcelas do seu veículo? Você tá com parcelas em atraso? Você comprou uma, tá pagando duas? Olha só esse recado que é pra você hoje, viu? A Nacional G3, ela reduz a sua parcela e ela faz isso na hora e sem ação judicial, tá? A Nacional G3, ela é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas isso de financiamento de veículos e também garante a redução das suas parcelas de 40 até 80% e tudo isso na hora e você já paga a próxima parcela com valor reduzido. E o melhor de tudo isso, não cobra valores à vista. Você pode pagar apenas o valor da sua parcela reduzida e nada mais, viu? E olha, não é revisional. A Nacional G3, ela não utiliza procedimentos judiciais. você pode inclusive entrar em contato agora lá pelo 0800-888-3211. Você agenda o seu horário sem compromisso. A Nacional G3, ela não cobra valores à vista. Você segue a Nacional G3 nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Agenda o seu horário agora lá no 0800-888-3211. E não esquece, não é revisional, é Nacional G3. Vamos embora Maranhão que são 13 horas e um minutinhos, 13 horas e um minuto. Olha, e a Polícia Rodoviária Federal, ela recuperou um carregamento de cigarros lá na BR-010 entre as cidades de Imperatriz e Açailândia. A apreensão foi resultado de denúncia feita por populares. O repórter Emerson Pinto tem os detalhes. Bom, sobre esta ocorrência que terminou com a recuperação de uma carga de cigarro aqui às margens da BR-010, a Polícia Rodoviária Federal informou que a socorrência foi na manhã da última quarta-feira, era por volta de nove e meia da manhã quando policiais que estavam no posto da PRF que fica ali no povoado Lagoa Verde foram informados por pessoas que passavam ali nas proximidades que tinham avistado três veículos entrando em uma vicinal que fica às margens da BR entre a cidade de Imperatriz e a cidade de Açailândia. Seria um veículo do tipo furgão, uma caminhonete e um veículo de passeio. Os policiais prontamente saíram do posto e foram até este local e chegaram lá foram recebidos a tiros por um grupo de aproximadamente cinco homens. Os policiais revidaram e acionaram ainda apoio de outros PRFs e também da Polícia Militar que enviou algumas guarnições e o grupo tático aéreo que sobrevoou a área dando suporte aos policiais que estavam em terra. À medida em que começou a troca de tiro os bandidos fugiram pela área de mato e os policiais se aproximaram dos três veículos e já encontraram parte da carga de cigarro dentro da caminhonete e dentro também do outro veículo de passeio. Os policiais então fizeram todo o procedimento local enquanto outra equipe da PRF e a Polícia Militar ainda vasculhava a área na tentativa de encontrar os bandidos. Ninguém foi preso ninguém saiu ferido também na ação e quanto aos dois veículos o veículo Onix Trata-se de um veículo que foi roubado no dia 13 de fevereiro de 2020 no estado do Pará Já a caminhonete segundo a PRF ela apresenta indícios de ser um veículo adulterado Os veículos envolvidos nessa ocorrência foram encaminhados para a Polícia Civil já estão à disposição da Polícia Civil e a carga de cigarro recuperada é no valor de R$ 84 mil segundo a PRF totalmente recuperada Voltamos com você no estúdio Muito bem está aí informações da região Tocantina e agora gente a gente fala sobre o saldo do Carnaval 2020 foram muitos dias aí de folia mas agora é hora de contabilizar os números de todo esse trabalho que foi feito e olha de acordo com o levantamento feito pelo comando da Polícia Militar inclusive divulgado até pelo governador Flávio Dino cerca de 700 mil pessoas participaram então do Carnaval nos quatro circuitos oficiais montados aqui na nossa capital pelo menos quatro mil policiais militares foram destacados para garantir a segurança nas ruas de todos os foliões comigo aqui já ao meu lado para conversar sobre todo esse trabalho que foi feito esse efetivo e todos os projetos que ainda serão colocados aí durante os próximos meses o novo comandante da Polícia Militar o Coronel Pedro Ribeiro a quem eu tenho muita honra e alegria de receber aqui seja muito bem-vindo Coronel é uma satisfação muito grande estar no seu programa a hora de a hora do almoço exatamente mas é muito bom a Polícia Militar vem agradecer hoje é um momento de agradecimento sobre toda essa segurança do período carnavalesco que envolveu todos os órgãos de segurança toda a sociedade civil e a participação do cidadão o cidadão foi muito importante nesse processo ao atender todas as dicas de segurança possíveis ele foi realmente para brincar esse período e o resultado foi isso aí satisfatório um carnaval seguro um carnaval de todos nós com segurança agora Coronel já acompanho o seu trabalho há algum tempo sei de como é que o senhor de fato aproxima a polícia e o senhor inclusive chama a polícia cidadã que está ali próximo da comunidade isso é muito bacana e a gente já sente já sente isso nas ruas exatamente por esse trabalho que é feito e que o senhor está empreendendo agora para que de fato a população entenda que a polícia ela está ali para ajudar e foi muito isso que a gente viu e eu acho que a resposta da população foi imediata um folião que saiu de casa com a única fantasia que era de brincar mesmo é claro que uma ocorrência ou outra sempre são registrados em razão do álcool e daqueles brigões que estão ali de plantão mas foi tudo muito calmo veja bem o levantamento mais de 700 mil pessoas foram para os circuitos então é preciso era preciso guardar essas pessoas só que a polícia militar entrou com o seu policiamento é claro mas a gente tem que dar os méritos a uma gestão integrada com todos os órgãos envolvidos polícia civil corpo de bombeiro polícia militar blitz urbana guarda municipal a secretaria de cultura do estado e do município a secretaria de saúde olha só a saúde na segurança pública é porque campanhas educativas relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis proteger as pessoas fazem parte da segurança pública então secretaria de turismo né ou seja um conjunto de ações integradas tá com o cidadão importante o cidadão participando o seu comportamento foi fundamental 700 mil pessoas nós estamos falando de muita gente muita gente então a guarda mesmo foi suficiente de uma forma integrada e lembrando que não só se resumiu essa guarda ao carnaval nós estávamos preocupados com o sistema penitenciário as proximidades das FUNACs o ponta da espera barreira da estiva onde foram apreendidos drogas armas as saídas as saídas entradas de São Luís os socorrões um em dois reforço ou seja a lei seca porque a gente não poderia permitir que pessoas embriagadas matassem pessoas no trânsito então é um conjunto de ações integradas sincronizadas que chegou a esse número de para proteger 700 mil 700 mil pessoas isso só no circuito de carnaval porque também as pessoas ficaram nos seus lares aproveitando o feriado bem como as pessoas que foram para o retiro religioso também tiveram a proximidade da polícia então a polícia militar ela tem esse um dos seus objetivos é proximidade proximidade com as comunidades e quando se fala essa proximidade com as comunidades vai as comunidades representadas o cidadão em si e bem como aquelas comunidades tradicionais os povos tradicionais os índios os quilombolas os povos nativos é muito importante todos nós estarmos nesse processo como uma sociedade única uma sociedade organizada como nós falamos e nós estamos direcionados a polícia militar para esse sentido valorização do policial militar e valorização de cada de cada cidadão quer ele representado ou quer ele isolado muito bem agora a gente tem também mais uma folia já programada que é o carnaval esse carnaval que é estendido aí por conta do lava pratos que vai ser realizado lá em São José de Ibama eu queria que o senhor já me dissesse como é que vai ser o trabalho feito pela polícia por lá para você que vai brincar o carnaval de São José de Ibama vai ter muita segurança de forma integrada todo o tempo integrado você já vai sentir ao longo da EMA de Passo do Nuiar Ribamar como da da Forquilha para Ribamar você já vai sentir a presença da polícia ostensiva viaturas guarnições vão ser colocadas inseridas ao longo das avenidas para fazer abordagem pessoas que se encontram em vans em veículos fazer abordagem para apreensão de drogas cumprimento de mandados judiciais apreensão de armas bem como reduzir velocidades e evitar com que pessoas embriagadas dirigem veículos que é o principal isso já vai dar no início do lava-prato uma sensação de segurança desejada e ao longo do lava-prato no sábado e no domingo o policiamento ostensivo presente com todos os processos da polícia militar policiais a pé policiais a cavalo policiais em moto policiais em viaturas policiais do grupo do centro tático aéreo aqueles processos presentes em que a população já conhece nessa demanda de grande público como é o tradicional carnaval de lava-prato e também nós vamos fazer operações que a gente chama de saturação a partir de hoje nós vamos estar com operações intensivas nos bairros de São José de Ribamar operações mesmo para dizer que a polícia está presente e que aqueles indivíduos que incomodam o bairro eles vão ficar realmente numa situação desconfortável por isso é que a saturação satura para eles serem presos ou eles serem desmobilizados o importante é que o carnaval de lava-prato nós já estamos trabalhando muito antes com a presença policial antes a presença policial nos deslocamentos nas EMAs e a presença policial durante o evento propriamente dito agora só ainda pegando o gancho de São José de Ribamar para a gente poder se encaminhar para encerrar em razão só do tempo como é que está a situação lá no Miritiwa que foi na verdade a região onde aconteceu a execução do sargento queria que o senhor já dissesse para a nossa população para os nossos telespectadores que estão por lá como é que está a situação pois é o sargento Nogueira foi executado por bandidos isso é muito grave eu acho que qualquer óbito de qualquer pessoa é muito grave exatamente agora quando se trata de um policial é mais grave ainda porque o policial ele representa todos nós ele representa a sociedade se ele que é um homem de frente está no combate ele tomba tombou a sociedade há um enfraquecimento gera uma insegurança mas a Polícia Militar já deu a resposta bandidos presos e agora há pouco tempo um bandido confrontou com a Polícia Militar e ele veio a óbito na UPA do Arassagir isso é uma resposta imediata do comando da corporação e qualquer indivíduo que atentar contra um policial militar um agente público ele vai ter a mesma resposta isso tudo de acordo com a lei com os meios empregados pelo Estado essa que é a resposta então está aí o pessoal da área do Miritil em São José de Imbamar a Polícia atuando de forma muito enérgica para poder então dar uma resposta imediata para a população não só do Miritil mas para todas as áreas como bem disse o senhor agora eu creio que o cidadão ele tem que ser tem que ser tratado na sua essência com cortesia com muita democracia com total liberdade de expressão agora para o lado da bandidagem da criminalidade é uma é uma ordem só é combate 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 e quando afeta um policial militar ou qualquer outro agente público a rede estatal vai para cima e nós vamos correr atrás do prejuízo então tem bandido preso e bandido que entrou em óbito em confronto com a polícia essa que é a decisão e eu acho que nós estamos no caminho certo para reinar o Estado de direito reinar que quem manda aqui é a sociedade e a sociedade está bem representada por policiais militares muito bem então aqui a gente recebendo hoje o coronel Pedro Ribeiro comandante da polícia militar quem eu fico muito feliz mais uma vez de receber queria deixar aberto aqui o espaço para o senhor retornar com a gente sempre que tiver soluções aliás projetos que realmente sejam aí de interesse da população e nossa senhora falar de segurança é falar realmente de aproximar a polícia da população do cidadão de bem aquele trabalhador que sai de casa para trabalhar e quer voltar muito bem nós vamos ter a oportunidade de falar de outros assuntos você acaba de falar agora da questão do navio que está aí uma situação de um possível crime ambiental e outros assuntos ambientais como está acontecendo na sociedade como um todo nós tivemos aí o aderramamento de óleo nós tivemos aí o acidente de Brumadinho de Mariana lá em Minas Gerais e nós tivemos nós estamos agora com coronavírus em que todos nós estamos em alerta então nós podemos trazer uma temática aqui uma temática social infelizmente aconteceu esses casos na área de polícia que as pessoas estão acostumadas mas é preciso ter uma temática muito ampla até para informar bem a todos os telespectadores vamos fazer outros debates vamos está aberto o espaço exatamente está aberto o espaço para o senhor voltar aqui com a gente muito obrigada eu disponho muito bem está aí gente olha mais uma vez reforçando aqui para a comunidade do Miritiu em São José de Ibamá a polícia dando uma resposta rápida eu estou indo para um rápido intervalo bem rapidinho são 13 horas e 14 minutinhos já já eu volto ainda falando sobre o Lava Pratos lá de São José de Ibamá um minuto não sai daí que eu estou voltando estamos de volta 13 horas e 17 minutinhos estamos de volta com o nosso Horadê lembrando você tem muita informação ainda até as 13h30 é papo demais que a gente vai ter e olha por falar nisso lá na cidade balneária de São José de Ibamá está tudo pronto para mais uma edição do tradicional Lava Pratos a Andréa Brito ela teve por lá e traz para a gente as informações 34 anos o Lava Pratos de São José de Ibamá não deixa o Fulhão sentir muita saudade do carnaval não nós estamos aqui com o secretário de cultura Edson Calisto secretário são 74 anos de tradição de muita folia e a cidade está preparando tudo para o Fulhão chegar esse final de semana e fazer o tradicional Lava Pratos com certeza isso é a valorização da alegria enfim nós estamos esperando os Fulhões aqui em Ibamá como todos os anos para 74 anos de muita alegria de muita felicidade de muitos agradecimentos a Deus a São José por estar nos dando oportunidade de oferecer aos Fulhões tanto o Ribamarense quanto que nos visitam oportunidade de extravasar sua alegria em paz com segurança a gente está esperando um público superior a 200 mil pessoas como tradicionalmente acontece e esse ano a gente tem um diferencial nós teremos uma banda de fora não desmerecendo as nossas claro nós teremos a Avni Vini que tem sido um sucesso já se apresentou no carnaval na nossa capital e foi muito bom de público esperamos que esse mesmo público venha para cá verificar como se faz alegria com segurança em São José de Ibamá no Lava Pratos são 74 anos de muita felicidade de muita alegria vem e traga a sua família o Fulhão que vier também vai encontrar estrutura o que o município preparou para esse Fulhão que vai vir para a festa com certeza a Prefeitura já nós já estamos ultimando os preparativos de montagem de toda a estrutura de palco de som enfim a cidade está limpa está iluminada a Polícia Militar do Estado do Maranhão tem nos dado um apoio incondicional para a realização desse evento e nós teremos toda a segurança possível toda a parte de saúde enfim tudo o que é necessário para que o Fulhão possa vir para se divertir para respirar alegria em São José de Ibamá é isso aí que a gente tem mais Fulhão pela frente André Abrito para o Hora D muito bem muita folia fim de semana promete mas olha gente vamos agora conversar com a repórter Nisse Ribeiro ela está em frente à Capitania dos Portos e tem informações sobre uma reunião que teve início na manhã de hoje exatamente a Nisse traz agora para a gente o resultado dessa reunião Nisse de volta aqui com a gente atualiza aí a situação por favor sobre a situação desse navio Oi Kate então o navio ele continua encalhado a gente está aqui em frente à Capitania dos Portos do Maranhão onde aconteceu essa reunião para o estabelecimento de um gabinete de crise essa reunião terminou agora há pouco por volta das 11h30 da manhã inclusive o comandante da Capitania dos Portos aqui do Maranhão e também o comandante da Capitania dos Portos do Pará saíram agora há pouco aqui da Capitania para almoçar esse Capitão dos Portos lá do Estado do Pará ele chegou agora há pouco aqui na Capitania dos Portos e a Marinha por intermédio da Capitania dos Portos aqui do Estado do Maranhão estabeleceu aí então durante essa reunião esse gabinete de crise aqui em São Luís no comando lá do 4º Distrito Naval em Belém do Pará e também no comando de operações navais lá no Rio de Janeiro para tratar sobre os possíveis danos ambientais devido à encalhação dessa embarcação aqui na Costa Maranhense os detalhes dessa reunião ainda não foram repassados à imprensa isso tudo deve ser repassado por meio de nota que vai ser encaminhada ainda hoje agora à tarde para saber o que ficou definido durante essa reunião o que a gente sabe é que o navio continua encalhado todos os tripulantes já foram retirados mas existe a possibilidade aí desse dano ambiental então tudo isso vai ser esclarecido por meio dessa nota que vai ser encaminhada à imprensa até o final do dia Kate muito bem Nisse obrigada lembrando você que está em casa que a gente vai seguir aqui acompanhando toda essa informação já foi estabelecido então esse gabinete de crise no programa no jornal da difusora logo mais à noite você vai acompanhar então o desdobramento desse assunto tá são 13 horas e 22 minutinhos e teve início hoje as obras de construção da ponte do bairro do Fumacê uma importante obra que vai melhorar a mobilidade urbana e também vai melhorar a qualidade de vida da população Jackson todos os dias precisa passar por esta ponte de madeira improvisada segundo o motorista algumas pessoas já sofreram acidentes no local e para maior segurança já era necessária a intervenção para a construção de uma ponte nova de concreto isso aqui é uma passagem para as pessoas entendeu os meninos vão para o colégio para cá para o Fumacê para cá para o Ponte da Guarda entendeu então nós precisamos disso uma comitiva da Prefeitura de São Luís esteve no local trazendo a boa notícia a construção de uma ponte de concreto que vai permitir além da passagem de pedestres veículos também beneficiando milhares de pessoas transformando no corredor viário após a construção da ponte de concreto armado para passagem de carro em mão dupla passagem de pedestre vai promover desenvolvimento social e urbano aqui dessa região valorizando toda a área além da ponte que vai ser construída interligando os bairros do Fumacê e Anjo da Guarda outras obras na área de infraestrutura estão sendo realizadas aqui no bairro do Fumacê a exemplo do asfaltamento das ruas e também da recuperação de calçadas ruas com asfalto desgastado principalmente por conta do período chuvoso estão sendo recapiadas na manhã desta quinta máquinas e profissionais fizeram a limpeza e a pavimentação em ruas e avenidas o prefeito Edvaldo Holanda Júnior lembrou que intervenções já estão sendo realizadas em pontes construídas de forma precária como nas regiões do São Cristóvão e no Recanto Verde na zona rural de São Luís são muitas obras que nós estamos levando através do programa São Luís em Obras para vários pontos da cidade posso dizer que é o maior programa de intervenção de obras dentro da cidade que São Luís já teve as obras da nova ponte na área da Quibacanga começam nesta semana um sonho dessa região que une dois bairros o bairro do Fumacê e o Anjo da Guarda e além desse aspecto tem o asfalto o mais asfalto que impactará muito positivamente para toda a comunidade são 20 anos sem recapiamento um sonho de décadas de Dona Júlia uma das moradoras mais antigas do Fumacê são mais de 40 anos morando no bairro fazer a ligação daqui daqui do Fumacê para o Anjo da Guarda que por cá é mais próximo para a gente chegar nos hospitais que tem ali de São Raimundo e também para a gente o pessoal de lá para cá pegar ônibus a gente vai pegar ônibus aqui e aí eles se vestem passar de um bairro para outro muito bem obra importante aí também vem uma obra muito bacana dando então seguimento a todo esse projeto muito bacana que está sendo desenvolvido aqui na Catal e é dando conta das praças construção de praça reforma isso é muito importante olha eu estou indo para um rápido intervalo bem rapidinho na volta é claro que ainda tem futebol você não sai daí não viu que eu estou voltando é um minutinho de volta gente rapidinho só para falar do futebol a gente não pode deixar de falar do futebol o moto meu povo saiu na frente e rapá a moto saiu na frente mas perdeu para o Fluminense e aí com isso está fora da Copa do Brasil o Fluminense o sortudo está aí ganhou do moto pelo placar de 4 a 2 deixando a torcida bem tristinha ontem lá no Castelão uma pena né a gente segue daqui naquela torcida e moto querido foi embora né eu também estou indo embora né voltei só para dar tchau meu povo um beijo no coração amanhã se Deus quiser a gente está de volta a partir do meio dia logo mais todas as informações atualizadas no jornal da Difusora no comando dela Cristiane Moraes você fica com Deus te cuida porque amanhã é sexta-feira hein meu povo beijo tchau que acredita na felicidade apesar dessa realidade meu partido é o samba sou povo movimento que só fortalece é por isso que eu digo de novo tem que provar que merece tchau 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 Tchau.